Em dia de celebração do dia da cidade da Beira, o caldeirão do Civeve vibrou com o nível de futebol praticado em dia de festa. Quis o destino que fosse os donos da casa proporcionar alegria aos adeptos da equipa da casa. Cruzamento de Celso pela direita e uma finalização perfeita de Maré sem qualquer hipótese de Vitor Guamp evitar o golo da equipa da casa. 1 a 0 aos 16 minutos. O canário não perdeu asas, voou atrás do prejuízo e, nesta jogada, Mulo é travado em falta dentro da grande área e o juiz da partida não hesitou em assinalar o castigo máximo. Na cobrança, Mulo foi infeliz ao ver o seu remato a ser defendido pelo guarda-redes Germano. 1 a 0 ao intervalo. Na segunda parte, momentos épicos vividos já em período de compensação de oito minutos cedidos pelo juiz da partida. Na sequência de uma bola parada, livre direto cobrado pelo Danilo, Messer salta mais alto e consegue fazer um desvio que fez a bola parar no fundo da baliza. 1 a 1 que gelava por completo o caldeirão. E quando pensava-se que o jogo terminaria com um empate, o Ferro Vardapeira também, na sequência de uma jogada de bola parada, numa execução ensaiada. João Bond assiste à base. E este rematou para o golpe fatal que colocou novamente o caldeirão em ebulição. O caldeirão assistiu talvez um dos melhores jogos dos últimos anos aqui no caldeirão. Duas equipas a querer vencer. A nossa equipa muito forte, apesar das dificuldades que temos hoje devido a lesões e a castigos. Mas mesmo com miúdos de júniores, acho que respondemos positivamente. Conseguimos dar o brilho ao nosso público, que veio em massa, que veio nos ajudar. E temos a certeza, luta, pois luta, trabalho, pois trabalho, os frutos serão colhidos. E com esta vitória, o Ferro Vardapeira passa a liderança da prova agora com 29 pontos, mas um que é a sucessão Black Bulls, que soma...